Gente, dê uma olhada nisso aqui, eu acabei de chegar da exposição da AOSP, onde eu encontrei a Bia, infelizmente a Bete não pôde ir, porque a Bete foi viajar com o marido, mas encontrei com a Bia, a mãe dela, pessoas, nota 10, de uma simplicidade, uma humildade, e elas me presentearam com isso aqui, gente, dá uma olhada, vê se tem cabimento, o veinho fala que não tem mais lugar para pôr planta, aí vem essas duas mulheres de coração gigante, e me enche de planta gente, dá uma olhada, eu levei umas plantinhas para ela, mas estou super envergonhado, ela me deu umas plantinhas para eu tentar recuperar aqui, me deu até na UTI que eu ensinei, planta já brotando, e como ela fez várias, ela me trouxe umas já brotando aqui, com raiz muito lindas, mas dá uma olhada nisso aqui gente, eu não contei, tem muita planta boa aqui, todas plantas boas, uma variedade de bromélias e tilânsias aqui nessa bacia, aqui uma variedade de catleias e outras plantas, sabe, só planta, nota 10, independente se fosse uma planta simplesinha, olha isso aqui, o que é uma amizade, o que é um carinho, o que é saber cativar as pessoas, sabe, nossa gente, eu não tenho nem palavras para expressar a alegria que eu tenho no coração, nossa senhora, olha essa pórtia gente, olha que coisa linda essa pórtia que ela me deu, sabe, tem muita orquídea bonita aqui, muita catleia, se eu não me engano aqui, a triane, sabe, olha tem essa, se eu não me engano essa é uma miltonia, essa miltonia aqui, que ela falou o nome, mas deve ter um nome aqui, se eu tiver enxergar ele lê, olha, miltácea, é uma mistura de miltonia com brácea, chama miltácea natália, olha, já com haste floral, olha quanta planta linda gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou retribuir um carinho desse, mas estou devendo para vocês Bia e Bete, e me aguardem, eu vou tentar da minha maneira simples, humilde, tentar retribuir esse carinho, as humildes plantas que eu mandei para vocês, nossa, foram dadas de coração, mas perto dessas plantas aqui, é demais, é demais, é demais, sabe, embora toda planta tem seu valor, mas o que mais tem valor, é o carinho que a gente consegue conquistar com as pessoas, com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, muitas vezes com as nossas verdades, porque são pessoas que sabem entender quando eu critico, porque eu só quero o bem de vocês, o bem de vocês, e quero sucesso para todos vocês, olha, esse tipo de sucesso aqui, olha, plantas verdes, sadias, sabe, olha, cataceto com floração, cicnoches indo embora, floração, aquela amarela ali já está indo embora, sabe, mas hoje eu fui lá, que eu já tinha marcado com elas, né, de ir na OSP, na exposição da OSP, está maravilhosa, não olhamos nem bem dizer preços, compramos algumas plantinhas lá, comprei mormodes, que eu não tenho, e uma cicnoches, mas o que eu levei, é vergonhoso até de analisar pela quantidade de plantas que elas me deram, então eu agradeço de coração, e saibam, Bia e Bete, que esse veinho aqui está em dívida com vocês, eu sei que vocês não me cobram nada, me dão de coração os presentes, mas eu quero retribuir, e eu vou retribuir, me aguardem, fiquem com Deus, gente, isso aqui tudo vai ser material de vídeo para vocês, plantios, dicas de cultivo, e espero que com a minha alegria, a minha felicidade, eu consiga transpassar para vocês, nas minhas orientações, para que vocês tenham esse tipo de sucesso, muito obrigado mais uma vez, Bia, Bete, e a mãe da Bia, que é uma pessoa muito gente boa, pessoas simples, humildes, e de um coração, que não dá para se medir, com trena, com nada, coração enorme, muito obrigado de coração, fizeram mais uma vez, esse velhinho aqui, se emocionar, de alegria e de felicidade, e quando eu coloco isso aqui, tudo em cima aqui, gente, não é para aparecer, não é para mostrar nada, é só para mostrar que, quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem, é a lei da semeadura, eu planto a verdade, eu oriento a verdade, para que vocês tenham sucesso, então, mas tem muita gente que não confia em mim, e não acredita em mim, e ainda me acham errado, de eu ficar tentando criticar algumas coisas que, realmente, essas coisas que eu critico, é que são as erradas, onde vocês não conseguem sucesso, e muitas vezes acham, supõem, que estão conseguindo, mas eu garanto, não vão chegar a lugar nenhum, se continuarem seguindo poções mágicas, as poções milagrosas, me perdoem, de eu falar mais uma vez disso, mas é a verdade, e a verdade tem que ser dita, enquanto as pessoas se calarem, ficarem quietos, a mentira vai sobrepondo, vai passando por cima da verdade, e pisoteando os inocentes, que verdadeiramente querem alguma coisa, mas que preferem seguir a mentira, e muitas vezes a mentira está tão na cara, mas as pessoas acabam se tornando pessoas cegas, e não enxergam, fiquem com Deus, um beijo no coração, e mais uma vez, Bia, Bete, do fundo do meu coração, deixa eu mudar a câmera, deixa eu ver se eu consigo, esse celular aqui eu ganhei, eu não sei mudar a posição, não, aqui tira a foto, vixi, eu não sei girar esse treco não, gente, me desculpe, tá, eu vou tentar mostrar minha cara aqui, sem ver a câmera, né, não sei se vocês conseguem, peraí, que eu acho que eu, aqui, aqui assim, não sei se vocês estão me vendo, eu não consigo ver o outro lado, eu queria agradecer olhando diretamente para todos vocês, e principalmente para a Bia e para a Bete, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelos presentes, que Deus as recompense, dando a vocês muita saúde, muita paz, não só a Bia e a Bete, como a mãezinha dela, e a todos vocês que me seguem no canal, e pode confiar, o Venho Aqui Não Mente, e dá nisso aqui, gente, reconhecimento, isso para mim é muito gratificante, muito obrigado, fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima, agora eu vou virar para eu poder desligar, que eu não sei nem desligar esse treco aqui, tá aí, gente, meus presentes, material para a gente poder fazer muito vídeo, embora tenha vídeo até final de maio, hein, gente, eu tentei fazer o possível e o impossível para passar para vocês orientações verdadeiramente, que vão fazer verdadeiramente sucesso, né, nada de mentiras, e quem sabe as pessoas que me acompanham e realmente procedem do jeito que eu tento orientar, possam dizer aí nos comentários, Wilson, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e está dando tudo certo, sem frescura, sem água disso, sem água daquilo, sem ficar colocando coisas que não condiz com a orquidofilia. Mais uma vez esse velhinho falando pra caramba, e, gente, estou até sem fôlego, cheguei agora, mas eu não pude deixar de fazer esse vídeo, mesmo cansado, um calor de trinta e poucos graus aqui, eu fui de ônibus, de metrô, voltei de ônibus e metrô, então eu estou hiper cansado, é bem longe, dá umas duas horas daqui da minha casa, de ônibus e metrô, mas, gente, olha só, como vale a pena, só de vê-las conversar, já valeria a pena, sem presente nenhum, porque uma amizade, você não a julga por presentes que ela te dá, e sim pelas pessoas que elas são. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima, tchau, gente. Aí, ó, quase nove minutos, mas mostrando pra vocês que graças a Bi e a Beth, nós teremos bastante material pra falar sobre o cultivo de uma imensidão aqui que elas me deram de plantas diferenciadas, onde eu farei plantio e muitas plantas pra se recuperar, onde eu mostrarei pra vocês que esse veinho aqui vai até o último, o último do último pra salvar uma menina dessa. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Bi e Beth, obrigado. Fiquem com Deus, um beijo no coração e tô em dívida com vocês. Isso eu não vou esquecer. Tchau, gente, valeu!